Seu pai é super! Presenteio com as ofertas do Ney Serralheiro. Janela de vidro um por um apenas cento e quatro e noventa e nove. Argamassa só nove reais e noventa e nove. Porta de madeira apenas cento e quarenta e nove e noventa e nove. Lixeira suspensa cento e dezenove e noventa e nove. Rejunte apenas dois e noventa e nove. Vaso acoplado a partir de duzentos e vinte e sete e setenta. Compre cimento poti e concorra a duas blusas. Pague suas compras do cartão Brasil Card. Travessa Rui Barbosa número dois quatro sete, atrás do Hospital Regional. Em breve, escala materiais de construção. Aguarde!